Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estamos aqui com um jogo super legal chamado Stable Guy E pessoal, eu fiz a alteração aqui do nome, coloquei aqui Play Shura E deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês, é a minha primeira vez que eu estou jogando, certo? Minha experiência é zero com esse jogo Nunca joguei, só assisti alguns vídeos, certo? Pra ver como era o joguinho, eu achei o joguinho bem legal e resolvi trazer pro canal, beleza? Então aqui eu estou com 5 gemas, né? Deixa eu ver se isso aqui é gemas mesmo É gema Beleza, estou com 5 gemas e olha só Zero barra 50, estou sem estrela nenhuma Estou com zero troféu, zero coroa, estou zerado em tudo Então vamos lá pessoal, vamos começar Certo, nem sei como é que se joga Vamos ver se Se vai ser difícil, né? Tá, vamos ver em que mapa vai cair, né? Tomara que caia em um mapa fácil Pra eu não ter tanta dificuldade assim, né? Certo, olha, dá uma travadinha Ai meu Deus, acho que caiu no pior mapa, viu? Tá, tem alguns jogadores aqui, né? E só 16 jogadores conseguem se qualificar Inclusive é pouquíssimo, né? Pouquíssimos jogadores E eu espero que eu seja um desses 16 jogadores Porque aqui deve ter o quê? Uns 50? Não, tem 37 parece, né? 37 jogadores, não sei Isso aqui tem bastante Ai meu Deus, nossa, acho que eu vou ser o último a chegar Nossa, cara Apesar que tem umas pessoas caindo aí, ó Alguns jogadores caindo Ah, não fui um deles Meu Deus, eu caí porque eu parei Nossa Ah, pessoal Acho que a gente não vai conseguir Ah, que azar, viu? Nossa, nossa, nossa Mas tudo bem, né? É tipo, a minha primeira vez que eu tô jogando Eu vou... Eu vou ir melhorando Oh, meu Deus, que raiva É porque Esse jogo tem uma... Assim, né? Ele dá uma certa pressão Em você Porque são apenas 16 jogadores Certo? E além de 16 jogadores Às vezes você tá em último lugar Ou quase último Aí foi eliminado, ó Então assim Você vê aquele pessoal na sua frente Ou você lá no fundo Nossa, você fica desesperado Aí, ó 16 jogadores conseguiram E eu nada, né? Mas Como eu falei pra vocês Foi minha primeira vez Vamos para o segundo, né? Vamos para o segundo mapa Aqui não tem como escolher o mapa Eu acho É aleatório Né? Mas eu tô gostando, viu? Eu tô gostando do jogo Ai, cara Futebol Nossa Eu sou péssimo em futebol Tá Ah É pra tocar o alvo Ai, meu Deus Peraí Oxi Ai, pessoal Cara, isso aqui eu não entendi Peraí Troca o alvo Cadê eu? Que eu não tô vendo eu aqui Oxi Parece que aqui eu só tô assistindo Nossa, pessoal Parece que eu só tô assistindo Eu não estou jogando Que negócio é? Será que tem como eu sair? Ah, isso aqui eu não gostei, não Ah, certo Ganhei 100 de XP 20 estrelinhas E 0 troféu Ah, meu Deus Apertei reclamar Foi reclamar ali? Nossa Tá Vamos dar continuidade Eu jurava que tinha enxergado ali Reclamar Aí eu pensei, né Que ia abrir algum fórum De reclamação Alguma coisa Mas eu acho que Foi outra coisa Não foi reclamar, não Tá Vamos ver Aonde a gente vai cair, né Ah, sim Beleza Na mesma fase, né Que a gente jogou Pela primeira vez Agora, como eu já tenho um pouco Mais de noção Talvez eu consiga, né Será que eu vou conseguir? Eita, meu Deus Aí, consegui Consegui Olha eu aqui, ó Tá Beleza Ó, eu tô até na frente, viu Isso dá até Uma esperança maior Agora, quando você Tá No fundão, cara Nossa Bate aquele desespero Sabe Ai, calma Agora eu vou Nossa Esse segundo é bem rápido Esse martelinho aí É muito rápido Vai, vai Ô Nossa, cara Acho que eu não vou conseguir Não é possível Calma Ai, agora eu vou Calma Vai, 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 vai Ô Nossa Cara Meu terceiro mapa E eu já consegui Olha, eu vou dizer Que foi o segundo, né Porque aquele mapa lá Do futebol Eu nem tava no campo Jogando Pelo menos eu não me vi, né Aí, pessoal Conseguimos Nossa, então Digamos aí Que foi meu primeiro Meu primeiro Que meu segundo mapa Que eu joguei Então aí, ó Consegui me qualificar De segunda, né Não consegui de primeira Mas de segunda, né Já fui um pouco mais esperto E consegui No segundo mapa Tá Ai Eita, meu Deus Esse tacou Um cara que é Bem difícil, né É uma gincana Isso aqui E o pior Sabe o que é É que tipo Eu não sei Como é que a gente Tem que ir Aí eu tenho que ficar Seguindo o pessoal, né Os outros jogadores Esse aqui é Prova de gincana, né Ah, não Não cai, não Oh, meu Deus Olha que azar Ainda bem que a gente Não começa Do início, né Nossa, então a gente Tem que ter cuidado Aqui para não escorregar Nossa, só são Oito jogadores Qualificados Entendi Então, assim Cada mapa, né O negócio vai ficando Mais feio A dificuldade Vai aumentando Aí com certeza Vai chegar Algum momento aí Que só Um ou dois jogadores Vão conseguir Se qualificar Ó, e esse aqui Tá bem difícil Um já conseguiu A qualificação E eu nada ainda Mas agora Ah, não Nossa, cara Esse aqui ia conseguir Ah Ó, dois já conseguiram Ah, não Será que eu não vou conseguir Vamos lá A plechura Vamos lá Aí o ruim É isso aqui Ó Quando você tem Que pular Quatro Quatro já conseguiram Não Agora eu vou conseguir Vai Agora eu tenho Que conseguir Não Não Ah, cara Escorrega muito Meu Deus Meu Deus Aí, aí Ah, perdi Olha isso Agora esse aí foi bem difícil, né É Infelizmente não foi dessa vez Mas beleza Vamos para o terceiro Aquilo ali foi bem complicado Talvez Se cair ele de novo, né Se cair esse mapa novamente Talvez eu consiga passar Ah, não caiu não Tá, isso aqui a gente tem que fazer o que? Ah, pessoal Então aqui eu estou como Aqui eu estou assistindo, né Os jogadores que conseguiram passar De De fase Ah, sim Entendi Então eu vou sair Então Ah, não, cara É reclamar, ó Oxe Que negócio estranho Ah, sim Então aquele campo de futebol ali No caso o segundo mapa Eu não estava jogando Porque Como eu perdi no primeiro mapa, né Aí aquele segundo mapa ali Foi para o pessoal Que conseguiram passar No primeiro mapa Né Então Beleza Vamos lá Olha o mapa de novo Nossa Certo Vamos ver se agora a gente Consegue se qualificar novamente, né Será que a gente vai conseguir? Eu estou com fé, né Estou com esperança Espero que dê certo Aí Calma Ih, agora eu passo Ok Vai Aê Pessoal Acho que eu vou conseguir, viu Será Será Ah, não Não cai, não Não cai, não Não cai, não Não cai, não Bonequinho Oh, meu Deus do céu Nossa Talvez eu não consiga, ó Ah, não Vou conseguir Aê Pessoal Nossa Me saiu até Até bem, viu Ok Aí aqui a gente tem que ficar assistindo, né Os outros jogadores E se eu perder também Eu tenho que ficar assistindo Mas também se eu quiser sair Eu posso sair, né Tenho a opção de sair Olha, já estou pegando o jeito, né Já estou entendendo É A mecânica do jogo Como é que o jogo funciona Né Estou tendo um pouco mais de noção Aí, ó Olha o meu bonequinho aqui, ó Pulando, ó Tá Agora vamos Para o segundo mapa Tomara que seja o mapa fácil, né Estou torcendo por isso É aquele negócio Que eu falei para vocês Vai chegar uma hora Que só um jogador Vai conseguir passar da fase Ai, ai, ai Olha isso Nossa, cara Esse aqui Sei não, viu Se eu passar É muita sorte Ó Consegui passar da primeira etapa Estou de parabéns, viu Ai Nossa, a menina ali se mandou, ó Está bem longe Agora também Eu não estou atrás, não, viu Quer dizer, eu estou atrás, né Estou atrás dela Mas eu estou me saindo até bem Ó, estou em segundo lugar Ai, meu Deus Beleza Cara, consegui chegar em segundo Nossa Nossa, nossa, nossa Consegui me qualificar em segundo lugar Que maravilha, viu Agora Agora vamos ver o próximo mapa, né Se a gente vai conseguir ou não Eita, esse aí caiu Ó Ó É isso aí Acho que não vai conseguir se qualificar não, viu Isso aí é um pouco ruimzinho Olha Toda hora ele cai Meu Deus do céu Nem muito difícil é, viu Ok Vai lá, cara Vai lá, vai lá Nossa Você está pertinho Ai ele não vai conseguir Ah, perdeu Tá, agora vamos ver quantos jogadores conseguem se qualificar, né Nessa Nessa próxima fase Como essa aí foi oito A próxima deve ser só quatro jogadores, né Tomara que seja mais Nossa, demora um pouquinho, né Ah, não É o campo de futebol Não, não Isso aí é É robôs Não caia Tá, a gente não pode cair Vai sair bolinha Como é esse aqui Que eu não entendi Só seis jogadores vão Conseguir se qualificar Agora eu não entendi Ah Ah Meu Deus Nossa Agora eu entendi Ah, pessoal O robôzinho empurra Os robôs, né Ah Mas tudo bem Olha só Consegui 1500 de XP 30 estrelinhas E 20 troféus Até que não me sai ruim não, né Mas é isso, pessoal Olha, peraí Vamos ver essa 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 premiação aqui, né Vamos ver o que foi que eu ganhei Será que eu ganhei alguma coisa? Ativar Ah, parece que eu não ganhei nada, não O jogo me iludiu Olha isso Tá parecendo uma mãozinha, mas Quando eu clico Não tem nada aqui Tudo aqui tá bloqueado O que não está bloqueado A gente tem que Comprar, né Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se não for inscrito E até mais Fui E se inscrever no canal E se inscrever no canal